O Minuto Migueles começa com Pablo Neruda, que se imortal fosse, faria hoje 120 anos. Posso escrever os versos mais tristes dessa noite, pensar que não a tenho, sentir que a perdi. Agora a gente deixa um pouquinho de lado esse papo de traição e homem arrependido e vamos às notícias jurídicas. Você me traz sorte Pesadão, pesadão, não Um advogado foi impedido de fazer sustentação oral no Tribunal de Justiça do Paraná por estar sem beca. Excelência, infelizmente não disponho da minha beca no momento, mas estou trajado com o terno. Eu rogo essa câmara para que seja flexibilizada esta regra. Nós não podemos integrar a câmara sem estarmos vestidos com a nossa toga. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pela ilegalidade, o julgamento foi anulado no STJ e deverá ser refeito. Esse caso nos lembra que em 2020, o ministro Marco Aurélio participou de sessão virtual usando camisa polo. Há de se observar a liturgia. Mas o ministro fugiu a regra. Na pandemia, o STJ dispensou o uso de toga e beca nas sessões virtuais, mas manteve a exigência de terno e gravata para homens. Temos nos adaptado a este modelo telepresencial e chegamos até mesmo a dispensar o uso da toga ou da beca neste momento. Em uma vara do trabalho de São Paulo. Quebrei minha vara, bicho. O advogado deu voz de prisão à juíza por suposto abuso de autoridade. A Câmara aprovou a regulamentação da reforma tributária com várias mudanças sobre o texto original. Existem ali algumas regras que nos preocupam e que deverão ser objeto de maiores debates no Senado, assim que é. E aí? O ator Cássio Escapim, o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, alertou para um golpe do advogado que ele sofreu no WhatsApp. E eu só precisaria pagar, mandar um pix para determinada conta, para as despesas advocatícias deste escritório e as certidões negativas de minha parte. Ainda bem que ele tem mais de 300 anos e não caiu na ladainha do golpista. O doutor Abobrinha é um bobão. Enganou a Celeste e o Nino não. Viu? Mas como? Há um ano, a advogada Micaela Zukolski foi atacada com um paralelepípedo. Ela passou por várias cirurgias e agora faz uma vaquinha virtual para buscar tratamento para visão nos Estados Unidos. Se você não puder ajudar, não tem problema. Compartilha esse vídeo, comenta esse vídeo, para que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas e eu consiga ir para lá. Auxiliando na luta anti-juridiquês, Miguelias perguntou a operadores do direito quais palavras deveriam ser abolidas de uma vez por todas. Vamos ver. Bem, eu sou a linguagem simples do que eu sou. Eu não falo... Deixa eu pensar... Isso, o Jumar não usa muito linguagem difícil. Eu sou homem simples. Não vem nenhuma mesmo. Pretório Excelso. E esse foi só um trechinho. O divertido resultado você encontra no site migalhas.com.br ou no nosso canal do YouTube, TV Migalhas. Procura lá que vale a pena. Por hoje eu me despeço, mas na semana que vem eu volto com mais notícias. Tchau!